Esse álbum nasceu da vontade dos amigos e, de alguma forma, contribuí com a minha estrada. E nos reunimos ali na matilha e começou assim, um registro de uma pessoa que estava meio que se despedindo e se transformou nisso, num recomeço. Nome não é na orelha porque eu tenho a mania de incomodar muito os meus amigos. Olha, cara, acabei de escrever essa coisa aqui. Olha, tem essa poesia aqui e fico alugando a orelha deles e nem sempre agrada. A gente lembra que nas primeiras duas semanas em que a gente deixou disponível o álbum, foram 25 mil downloads e, no final do mês, já estava chegando em 50 mil. Acho que já passamos dos 200 mil downloads. Eu acho que, em relação a deixar disponível na internet, foi só um... Continuando o exemplo de uma pessoa, de um grupo de pessoas que me proporcionaram ter esse disco, que me ajudaram e as obras estão aí e pessoas estão envolvidas em todos os âmbitos no universo da música. Tenho aqui esses músicos maravilhosos que deram sua vida para a música e que merecem uma contrapartida. Mas existem muitos caminhos para a gente poder tentar equacionar essa questão aí. Não sei. O Daniel Ganjament, junto com o Marcelo Cabral, que são os dois produtores do disco, se tornaram amigos e mostraram para mim quantas formas a gente pode passar a nossa mensagem, de quantas formas a gente pode crescer. E eu tenho aprendido muito com os dois, são meus irmãos. A Linha de Frente é... É uma... Fala de um tanto de coisa que passa pelas nossas fronteiras e destrói nossas famílias. E também fala dessa inocência que vão tirando das nossas crianças. Cada vez mais cedo vão podando as nossas crianças. Vamos. A Linha de Frente é... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É que essa padaria nunca vendeu pão E tudo que é de ruim sempre cai pra cá Tem pouca gente na fronteira então é só chegar O dinheiro vem pra confundir o amor O santo pesado que tá sem a dor Na turma da Mônica do asfalto Cascão é rei do morro e a chapa esquenta fácil Quem tá na linha de frente não pode amarelar O sorriso inocente das crianças de lá Quem tá na linha de frente não pode amarelar O sorriso inocente das crianças de lá Mais um nó da tua orelha ainda dói em mim E cebolinha mandou avisar Quando a flegueza chegar Os pãezinhos sabem degustar Magali faz a cadência da situação É que essa padaria nunca vendeu pão E tudo que é de ruim sempre cai pra cá Tem pouca gente na fronteira então é só chegar O dinheiro vem pra confundir o amor O santo pesado que tá sem a dor Na turma da Mônica do asfalto Cascão é rei do morro e a chapa esquenta fácil Sim O gão Sim 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 Super A CIDADE NO BRASIL